É engraçado, assim, quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a cantar muito cedo, eu adorava cantar na casa de banho, assim, por causa do reverb, né, do som, assim. Eu acho que eu treinei muito, assim, ensaiei muito nas casas de banho, né. Eu cantava muito uma banda brasileira dos anos 80, que é o Legião Urbana, o Renato Russo. Eu fui muito fã do Renato Russo, assim, quando eu comecei a fazer música, eu adorava, e ainda adoro. Pais e Filhos, cantei muito essa música no chuveiro. Se o chão pode correr, cairei entre os teus braços, ninguém vai moer. O que restou dos meus ossos forcar, quer me enquadrar pelo cada falso. Todo teu descaso, cada qual igual ninguém. Ninguém vai morrer pela lâmina da faca, se o chão pode correr. Se o chão pode correr, cairei entre os teus braços, ninguém vai moer. O que restou dos meus ossos forcar, quer me enquadrar. Pelo cada falso, pelo cada falso. Pelo cada falso, pelo cada falso. Pelo cada falso. Pelo cada falso, pelo cada falso. Pelo cada falso. Pelo cada falso.